Salve, salve galerinha do canal, se você deixa like no início do vídeo, você é pica, velho Salve, salve galerinha do canal, se você deixa like no início do vídeo, você é pica, velho Salve, salve galerinha do canal, se você deixa like no início do vídeo, você é pica, velho Amém. 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 Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!